Vamo ver qual é o soft cap de fato. Ó. Peraí, não dá pra ver? Deixa eu botar 32 aqui, vamo tirar de tenacidade talvez, pra ver, botar força aqui, ah tá, por causa da força aqui não dava pra ver, vamo ver aqui ó, quanto eu tinha? 455, mas é porque eu tava com alguma coisa extra, deixa eu ver se a tenacidade vai fazer diferença, não, a tenacidade não tá fazendo diferença, vamo jogar esses pontos em destreza aqui, tá? Ó, pra ver quanto aumenta depois dos 60, tá? Ó, dois pontos, dois pontos, três pontos, 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 vamo tirar de vitalidade aqui pra continuar upando. ó, 73, a força continua aumentando, tá vendo? Dois pontos, dois pontos, dois pontos, três pontos, dois pontos, dois pontos, três pontos. Dizem que é a partir de 80 que não escala mais, ó, viu? Um ponto, não escalou, ó, um ponto, não subiu, um ponto, 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 é a partir de 80 que vem o softcap, tá? Então, até 80 de destreza é seguro o par, tá? Estou cancelando o renascimento, só que ainda não posso abrir. Se você quiser testar esse rolê, vem aqui na Renala, redistribui os stats e vê onde é que capa, tá? Você pode testar com outra arma, se você quiser. Vamos pegar uma arma, vamos pegar uma arma que escala com força, tá? Uma arma que escala bem com força, qualquer uma desses espadões aqui, C. Não tem nenhuma que escala melhor, vamos botar esse espadão aqui, vamos tirar essas paradas aqui. Você senta com força. Meu Deus do céu. Vamos só botar a destreza necessária pra segurar a arma, quanto é? Caralho, quanto é a destreza necessária pra segurar essa arma. Bom, não vi direito. Essa aqui precisa de uns 40, ó, 40. Vamos ver até onde vai. 18, 19, 20, não, tem alguma coisa errada, calma lá. Peraí, deixa eu ver o que que ela requer, só pra fazer direitinho. É, ela requer 40 de força e 14 de destreza. Já tá com... Por que que a força tá escalando um por um só, mano? É por causa da... É por causa da arma não ter escala A, que nem a katana, né? Deve ser isso. Deve ser isso. Bom, mas dá pra tirar a resposta de qualquer forma aqui, ó. Ó, ela tá escalando bem até... Ó, no 57 dá uma engasgada. É, é a partir do 57, mais ou menos, do 60, que força começa a perder a força. Aparentemente. Mas, ó, tem que... Tu tem que testar aqui tua build, chegar aqui e ver direitinho. Pra ver até onde vale a pena upar, entendeu? Essa é uma forma de ver até onde vale a pena upar. Vou botar o arco de novo. E bora continuar lá. Ah, eu tô aqui... Onde já não aparece os superchats. Alex Sanches, valeu pelo superchat aí, mano. Vamos voltar lá. Abismos da raiz, topo da grande cachoeira. Eu não peguei outra, não? Tinha que eu tinha pego outra graça, mano. Coloca... Coloca tudo com força até não dar mais. Eita. Eita, porra. Eita, porra. Hã! Dá pra testar a build fazendo o backup do save. Então dá pra fazer... Mano, dá pra fazer o backup do save nesse jogo. Bom, tá aí uma opção. Mas eu acho que fazer backup do save tira um pouco da graça, assim... De toda... As lágrimas, sabe? Sei lá. As lágrimas não. As larvas. Que lágrima. Tá bom, mano. Tu não vai deixar o... 2.000... Caralho, esse cara dá bastante bagulho, hein, mano? Facinho de matar, dá 2.000 e... É... Não, não. Não é tanto assim. É 1.000 e... 1.000 e 700 e alguma coisa por aí. Pega! Borboleta nascente. Dando aquela limpada, né? Faz tempo que eu não vou numa dungeon, mano. Será que tem dungeon aqui? Então, ó. Melhor skill desse... Tirando... Tirando as skills, né? As habilidades... A melhor... O melhor golpe desse jogo é pular e atacar. Com power stance. Até nos boss... Até lá nos boss iniciais... Esse ataque faz uma grande diferença, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ataca logo, mano. Ataca logo, mano. Não dá. Essa habilidade é legal demais, mano. É legal demais. Uuuuh... Qual eu precisava... Era essa que eu precisava pro meu espadão? Puta merda. Vou ter que testar, mano. Puta merda. Será que o espadão ainda pode voltar pra sua glória? E aí, acento agudo, Funky. Mandam um salve pro grupo para pessoas pobres com computadores ruins 5,0. Pô, vamos no ferreiro diferenciado agora, vai. Lucas, obrigado pelo superchat, mano. Manda um salve pro grupo de pessoas pobres com computadores ruins 5,0. Salve pro grupo para... Grupo de pessoas... Grupo para pessoas pobres com computadores ruins 5,0. Será que essa espadona vai voltar pra sua glória? 527. 527. 609. Porra. Calma lá. Mais ainda. 641. Minha nossa. Eu vou voltar a usar o espadão por um tempinho agora. Tamo junto. Ah, o legal é que assim, ó. Dá pra manter a katana na segunda mão aqui só pra... Só pra usar ela de vez em quando. A weapon art dela, no caso, né? Tipo... Só que eu tô na carga pesada agora. Ah, eu tô na carga média agora sem o arco. Olha, eu mantenho as duas aqui, ó. Mantenho a katana na segunda mão só pra quando eu precisar usar o pisão, mano. Aí eu volto pra... Pro espadão. Porque o espadão... Tu não consegue tirar essa weapon art dele. Que, por sinal, é excelente. Tá na escala B agora. Vamos ver quanto dá de dano agora. Vem, eu ainda prefiro o moveset das katanas. Sabe? Ele é... É bem mais rápido. É bem mais estiloso. Mas essa arma agora tá, ó... Tá daquele jeito, hein? Ô, louco! É que é uma arma de quest, ô... Get out. Obrigado pelo superchat. Vou te mostrar onde tu começa a quest, tá? Eu não sei se tu lembra... Mas nesse rio aqui tu enfrenta um NPC chamado Nerijus. E vem um outro NPC te ajudar. Tá? Se tu não fez isso ainda, vem aqui. O NPC depois ele vai pra cá, ó... Pra debaixo dessa... Dessa ponte. Ele vai tá aqui. No rio. Debaixo da ponte. Fala com ele. Depois tu vai encontrar ele... Aqui. No portão principal da academia. Tu vem até essa ponte e sumona ele. Tá? Na verdade tu é sumonado. Ele te sumona. Tu vai pro mundo dele. Tá? O NPC. Daí tu enfrenta outro NPC aqui, facinho. Aí depois tu vai encontrar ele aqui assim, ó... Nessa igreja aqui. Tu vai encontrar ele nessa igreja aqui. Ele vai tá morto. Morrendo. E vai surgir mais um NPC. Tu nem precisa matar o NPC. Tu pega a katana dele aqui. Ou você pode simplesmente matar ele lá no rio, entendeu? Mas daí não é tão legal, né? Assassino do caralho. Tubarão16. Obrigado pelo superchat. Cara, eu não conheço muito anime, não. Vamos... 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 Vamos por um tempinho desconsiderar Dragon Ball um anime. Eu gosto... Eu gostava do Samurai X. Samurai X. Eu assistia o Samurai X. Mas só isso também. Eu assistia a Sakura Cardcaptors. É bem bobo, mas... Mas... Traz boas lembranças. É o que passava no Cartoon Network, né, mano? Qualquer coisa que passasse no Cartoon Network na época... Eu tava assistindo. Melhor matar ele na ponte. Ninguém vai ficar sabendo. Voltei. Um thank you para eliminar as cantoras com os pedras. Pera aí. Elas já não... Mano, já são história, já. Filho da puta. Ele lê meus inputs, safado. Ah, eu errei. Viu? No final das... No final de contas, as Cataninhas... São mais prazerosas de usar por causa da velocidade delas. Já assistiu Castlevania? Eu vi um episódiozinho lá no Netflix. Parece legal. Tem muita coisa. Tá maluco, mano? Muito buraquinho. Se o castelo for mais... Organizadinho, eu prefiro... Mesmo que ele seja complexo, eu vou preferir explorar ele do que esse lugar aqui, mano. Sempre tem esses cavaleiros sem cabeça do lado do mausoléu. Cadê minha mana, caralho? Onde é que tu vai, caralho? Tu vai sumindo teu cavalo, mano? O cara correndo. Eita, bicho chato do cara. Eita, porra! Lançou a lança. Oh, bicho chato. Ele é muito chato. Tá maluco? Vai assim mesmo. Fica sumindo o arrombado, mano. E o cavalo agora, mano? Lucas Costa. Tá na torre de Kaelid. Naquelas raízes para subir na torre, abaixo delas descendo. Uh! Mano, só braba. Vou dar uma olhadinha depois então, mano. O cara quer me deixar OP, né, mano? Ah, não. Esse aqui é um daqueles. Eu vou ter que atrair o bicho para... Para aquele bagulho ali. Vem aqui, mano. Na moral. Ixi, mano. Fudeu, mano. Vamos ficar meia hora para... Para atrair esse bicho para cá. Ah, não. Dá para subir pelas árvores. Deu uma travadinha aí. A live caiu por um tempinho. Ô, caralho. Filha da puta. Pô, bicho chatão tu, hein, mano? Porra. Nem quero... Nem quero lutar contigo, não. Caiu no conto. Nem acredito que ele sobreviveu, mano. Pedra de Forja 6 de novo. Não sobreviveu, não. Pau no cu dele. Calma, cavalo. Calma. Que isso? Pula, boi. Pula, cavalo. Pula, cavalo. E, boi. Não vai sair daí agora. Ainda não? Já foi, já foi, já. Eu não tenho por que entrar nesse mausoléu, mas eu vou deixar ele pronto, tá ligado? Tá no final? Tá no final? Não, caralho. Ainda tem muito jogo, mano. Mais uma, mais seis. Esse jogo é simplesmente infinito. Antes fosse, né? Não, mas eu preciso botar minha vida nos eixos, mano. Esse jogo não tá permitindo. Esse jogo simplesmente não está permitindo que eu bote minha vida nos eixos. Vai madrugar? Não. Onze horas já. Dá pra jogar mais um pouquinho ainda. Tô feliz que as travadas já eram. Ziquei? Ziquei? Ah, já tinha zicado antes, né, mano? Cadê o bicho? Sai, ô. Olha. Dá uma mais nove que a gente conversa. Rolê, mano. Tá, onde é que eu vou agora? Vamos naquele tronco enorme lá. Naquele troncaço. Tem um lugarzinho pra subir ali. Já tem um bozinho aqui, né, mano? Opa! Olha quem tá aqui. Aproveita a katana aí, mano. Pau no cu dele. Eita, isso aqui é agressivo. Clássico. Tomara que tenha uma... Ah, não tem uma marica do lado. Puta, nem sei onde é que eu tô, mano. Calma lá. Era aqui, ó. Ah, não. Aqui. De tempos em tempos isso acontece, né, mano? Acontece nas melhores famílias. Aproveitar e subir aqui antes. Não morre. Puta, ainda perdeu vida ainda. Pera aí. Ó o buffzão. Caralho, cheio dos buff, mano. Meu Deus do céu. Abusando de buff. Deixa eu testar um buff elétrico? Ou sagrado? Vamos testar um buff sagrado? Ó os buff, mano. Buff ia dar com pau. É, buff ia dar com pau. Eu quase me matei de novo. Au, 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 au. Nossa, mano. Essa... Bom, a gente já enfrentou ele, né? Mas eu não peguei todo o moveset dele também. Nossa. Au. Caralho. Queria ter uma arma com o câncer, sim. Hum. Uou, hitbox. 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 Foi uma boa ideia. Fé. Vamos cá. 30k. Esse aqui foi mais fácil que enfrentar... De enfrentar do que aquele outro lá. Bolão. Fé ou inteligência? Fé ou inteligência? Quem adivinha? Faça sua aposta. Mais uma arma de fé aí pra você. Grande guerreiro de fé. Bom, tá na cara do bicho, né? Isso aqui grita fé, né, mano? E se eu... E se eu equipar uma em cada mão, hein? Imagina que bizarro. Vamos ver. Como é que será que é o weapon art... De duas dessas? Você quer saber? Ó, duas armas de fé aí, mano. Será que presta? Isso aqui deve ser bom, hein, ó. Funk, por favor, não usa presa do cão. Todo mundo usa essa espada chata. Ué? Como assim todo mundo? Tem ninguém usando aqui, não, mano. Só eu. Só o boss que eu matei e eu. Caralho. Eu tava jogando o tempo inteiro de katana. Botei... A presa do cão de caça ali... De novo. Porque eu finalmente achei a pedra dela. E o cara já reclamou. Ah, não, mano. Chegou o momento do Fashion Souls. Parece que chegou o momento do Fashion Souls. É um dos cavaleiros do Crisol que serviram o Godfrey e o primeiro Lord Pristino. Os ornamentos de grande árvore são da marca Cavaleira Silúria e seus homens. Contém o poder do Crisol da vida. Tervor em sua forma primordial. Fortalece encantamentos dos aspectos do Crisol. Olha aí. E tá no Roll Leve. Médio. Vamos combinar, né, mano? O cara reclamou que eu tava usando uma arma que todo mundo tá usando. Mano, a culpa é tua que tu assistiu um monte de streamer zerando o jogo. Desculpa, né, cara? Tipo... Se tu cansou de ver essa arma aí, pô... É porque tu já assistiu muita gente zerando o jogo, mano. Ai, fiz merda. Não fiz merda, não. Tá. Eu não sei se tem mais coisa aqui. Tem essa coisinha aí. Pera aí. Olha, olha, olha. Cada vez mais, mano. Agora eu poderia upar várias armas de boss. Uh, lá, lá. Que farm, hein? Eu já sei o que que eu vou fazer com essas pedras. Tem uma katana de boss que tá por vir. Tipo... Eu sei o nome do boss, só que eu não vi nenhuma... Eu não vi como é o boss e onde ele fica, tá ligado? Tá, eu sei que... Opa, tem um lugar aqui. Ah, não. Aquele urso de novo, não. Eu sei que o boss é a mena do capacete lá, que parece uma valquíria. Que tá aparecendo nos trailers. Isso eu já sei. Mas o resto eu não sei. E vou descobrir depois. Puta, esse urso é muito chato. Ou era muito chato, mano? Aff! É óbvio. É óbvio que isso ia acontecer. É óbvio. Mais uma! Tava dormindo, né, mano? Numa caverna dele. Deixa eu procurar mais coisa pra fazer nesse lugar aqui. Tem muito buraquinho, né? Talvez eu tenha perdido alguma coisa aí. Ali em cima tem coisa ainda. Ah, essa área realmente é o paraíso das pedras sombrias, mano. Tem muita aqui, cara. Opa, tem coisa aqui em cima, se pá, hein? Ah! É só pra subir no castelo. Achei que ia subir no morro, mano. Tem uma caverninha, né? Opa, tem um item lá embaixo. Eita, porra! Caralho, que susto, mano. Achei que ia morrer. Alguém sabe se tem mais coisa aqui? Tipo, se tem um caminho pra seguir aqui ainda? Ou já... Já Elvis? O Cavaleiro do Crisol era o destino final. Ah, tem mais coisa lá, se pá, então. Deixa eu ver. Vamos subir na igreja de novo. Tem mais dois boss? Caralho! Sério? Ah, eu gostei. Dá pra subir direto na árvore, será? Oi. Oi! Play Red, obrigado, mano. Wellington, valeu também. Não, não dá. Acho que dá um jeito de subir nessa raiz aí. Aqui dá pra subir? Não. Nesse lugar, acho que eu já entrei. Fiat tá aí também. É mesmo? É mesmo? Isso aqui também já vi. A fia da puta que matou o cara. É lá. Vitor, eu ainda não peguei essa katana que tu falou aí. Ah. Rivers of Blood. Boa noite, Vitor. Valeu. Outro, Vitor. Ah, dá pra subir mais aqui, ó. Mas essa katana que tu falou, ela é focada, ela é focada em arcano, né? Mas, bom, nada me impede de uma hora dessas testar builds de arcano. Caralho! Uma espadada quebrou a postura do bicho, mano. Borboleta nascente. Adoro encontrar uma gracinha. Tudo bem, Funk? Acho que está muito avançado. Não sei. Quanto precisa pra upar, vamos ver. Lembrando que até 80 de destreza dá pra upar, hein? Vamos juntar aí umas... Não! Ok. Peguei demais. Ah, tudo bem. Não é tanto assim. Subi um pouquinho de tenacidade dessa vez. Leandrini. Funkioca te agradou mais neste jogo até agora? Valeu pelo superchat, mano. Ah, o que que me agradou mais? Eita, olha essa arena de boss. Vamos responder essa pergunta primeiro. Ah, o gameplay dele está muito refinado, entendeu? Eu gostei que, tipo... Está super refinado o gameplay. Eles pegaram tudo o que deu certo nos outros Souls. E misturaram. Ficou bom demais. Essa arena de boss aqui está... Está fétida. Cai pra dentro. Caralho, meu Deus. Vai demorar aí? Corre essa. Nossa, que sinistro, mano. Credo. Tem um portal aqui. Pera aí. Hã? Ah, campeão de FIA. A FIA está por aqui, né, mano? Digamos que ele está... Levemente... Não páreo pra mim. Vai... Quantos vão surgir ainda mais? Feiticeiro Roger. Nossa, ele deu sangramento com quatro golpes? Três, pá? A FIA está mandando vários malucos aí pra eu enfrentar, mano. Se liga, se liga. Cadê? Sacanagem. Eu não estou com o bagulho equipado, mano. Ó o Cusice. Ó o Cusice. Ai, caveirinhas são fodas. Estou com um roll pesado. Roll pesado me fudeu, hein? É, roll pesado me fudeu. Roll pesado me fudeu, mano. Essa armadura está bem pesada, mano. Tinha que voltar para uma mais leve. Para poder usar todos esses itens juntos. Vamos voltar para... Para a armadura do cara das... Sei lá do que, gêmeas. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, estou na carga média. Isso é que dá abusar do pisão, né, mano? Caralho. Caralho, tem uma cara sinistra esse bicho aqui, mano. Send me more. Send me more. Olha o cara da rapieira. Ué? Por que fez duas vezes? Agora é os três. Agora é os três. Hora do abuso. Hora do abuso. É hora do abuso. Vai vendo o abuso. Viu o sol, mano? Ele ouviu minha dica. Pula o golpe pesado. Pula o golpe pesado. É carma instantâneo para usar o pisão, mano. É carma instantâneo, mano. Vamos sem pisão. Vamos sem pisão. Nossa, minha vida está enorme agora, mano. Foi que acabei de ver o cara fazer a speedrun record mundial e ele só usava esse pisão. Eu estou dizendo, mano. Eu estou dizendo, mano. Esse pisão é muito roubado, mano. Eu, sinceramente, estou considerando que talvez seja a habilidade mais roubada do jogo, mano. O time não funciona, né, mano? Acho que as cataninhas iam brilhar aqui, mano. As cataninhas iam brilhar. Tá, vamos sem pisão agora, vai. Uno peruno. Nossa. Eu estava sem stamina, eu acho. Esse golpe é perigoso. Essas caveirinhas também. Podia dar nele, né? Perdi, esse está a mina. Será que tem alguma coisa para lá, mano? Será que vale a pena ir até lá? Não... Alguém mais foi até lá? Não dá para chamar cavalo. Alguém mais foi até lá? É, não valeu a pena. Lugar enorme da porra Olha o tamanho da minha preguiça Boa noite, Rafael. Valeu, mano Oi Gostou do que viu? O que é que você deseja? Para nos denigar e nossas formas? Como as bruxas dogmáticas da ordem do rei Não, eu quero um abraço Eu sou o guardiã dos que vivem na morte Eles me chamam fã e rosa Mas você ainda deseja ser me Será que ela vai me matar dessa vez? Conversar em segredo Você já viu um Hallobrand Quando o primeiro dos demigodos morreu seu sangue foi marcado Quando nós recebemos o Senhor Não tinha Tô com o debuff de novo Mas ninguém liga Onde é que eu vou parar agora? Caraca, mais um lugar gigantesco Vai vendo, vai vendo Mais um lugar enorme Bom É um lugar enorme Realmente Ixi Fudeu, mano Lugares gigantes... Ixi Bagulho... Mano Mal cheguei Ele já tem... Cinco portas Uma atrás da outra Vamos ver onde é que dá isso aqui Carredores da capital Reseta Reseta a graça E fala com a Fia de novo Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui Uh... Vejo uma porta de boss? O boss tá ali? Eu vou ter que dar uma olhadinha nessa porta de bosta Não Isso é uma entrada do castelo só Eu testo as pessoas na minha live Eu tava... Eu tava pensando Quer ver que alguém vai falar o que que tem ali Antes mesmo de eu chegar E descobrir sozinho? Não, deu outra, mano O rapaz gritando desesperadamente no chat É outra entrada no castelo! Fala com a mulher Fala com a mulher Não quero ter o abraço de novo Sai! Qual é o motivo de falar com ela de novo? Vocês falaram pra falar com ela de novo Esgota os diálogos Mas já acabou os diálogos Não pegou a marca da morte Ela te dá outra graça Escolhe a primeira opção Não tem opção Só tem opção de abraçar a desgraçada Reseta a graça Mano Eu dei TP, não dá na mesma? Você tem que fazer uma parte da quest da Honey antes Aí, tá aí Viu, mano, o que dá Viu o que dá Presta atenção, velho Presta atenção, mano Eu vou encerrar a live aqui, mano Surgiu uma área agora gigantesca Se eu começar a explorar agora, fodeu Aparentemente, tudo foi visto Aqui assim Tudo foi visto aqui assim Ah, última coisa Última coisa Quem foi que falou que tinha uma Uma pedra sombria Mais nove Em Kaled? Eu não lembro onde em Kaled agora Vamos só ir atrás disso Tomara que não seja desinformação de novo, né? Mas vamos ver Aqui, ó Foi o Lucas Costa A pedra sombria Tá na torre de Kaled Naquelas raízes Abaixo delas Descendo Vamos lá, vamos lá Última coisa da live, então Talvez leve um tempinho Mas... Foda-se Foda-se Onde é que tá a torre, mesmo? Shikruts Obrigado pelo superchat Rafael D12 Boa noite O que é isso? Estou seco Seco como um deserto Dragão... Dragão tolo Entregue sua força Deixa-me comer seu coração Tem uma caverna na área do boss Radam bem escondida Eu fiz essa aí já, ô Daniel Eu matei a... Eu matei o boss principal lá Só não matei... Alguns que tinham Lá embaixo, né? Pelo segundo informações aí Segundo informações muito confiáveis Lá embaixo Vamos dar a volta aqui embaixo Não morre Não morre É, se pá, eu não explorei aqui ainda mesmo Uuuuh Olha essa rodinha, mano Olha essa rodinha, mano Caralho Não vi isso mesmo Que loucura Olha, aqui tá ela Fácil Como? Os caras meteram Uma mais nove aqui Num lugar tão Fácil de acessar E tão cedo no jogo Que loucura Bom, não adianta nada Tu pegar cedo no jogo Se tu não tem as outras, né? Então dá na mesma Mas mesmo assim, mano Que delícia Grande informação aí Do Lucas Aproveitar e ver o resto, né? Aquilo ali é cenário, mano Não vou me jogar não, mano Bom, é isso, mano Vou lá upar minha Meu espadão E acabar Pega a armadura do Curirin Ah, não vou parar pra farmá-la agora não, mano Mano, vai pra 377 Nossa Nossa Calma lá 641 Não subiu tanto quanto eu esperava 665 Caralho Ah, que não tá com duas mãos Calma lá, calma lá Onde é que a gente testa isso? Onde? Eu testo naquele lugar, né? Sempre no lugar clássico O boss tá lá, a receta Hum, não entendi, desculpa Lucas Costa Achou que eu ia meter uma fake dessa Opa, aí sim, hein? Valeu, Lucas Não, não Eu acredito em ti, mano Quanto? Quanto? 702 Passei da marca dos 700, mano Oficialmente Ele pulou meu golpe Ó, vocês viram, né? Quatro golpes pra matar o bicho Agora Observa bem quanto dá Um golpe pulando Simplesmente Ó, bicho Me ajuda aí Me ajuda Me ajuda a te ajudar Ah, o bicho fica com um de vida, né, mano? O agulho simplesmente tira metade da vida do bicho Tipo, ao invés de dar quatro golpes Tu dá dois pulo carregado É que assim, né? Pulo carregado Pulo carregado não É, pulo mais golpe forte É isso Pulo mais golpe forte É muito forte nesse jogo Mas fazer só isso também Obviamente uma hora vai perder a graça, né? Por isso que tu tem que dar umas alternadas Agora pra finalizar Vamos testar o weapon art Aí, ó Um golpe desse Solo o bicho O bagulho tá bruto O bagulho tá bruto Valeu, Lucas Já vali de 12 Valeu, mano Foi sarcasmo Tá, mano Eu vou encerrar aqui, então Obrigado pela presença Caso você tenha perdido a live Hoje eu dei um rage Depois de muito tempo Pega o link da live aí, mano Aproveita e pega o link da live aí E vê depois É na parte dos dois gárgulas Vai lá, vai lá, vai lá Aproveita, mano Você queria ver o rage Tá aí o rage Boa noite, manos Valeu Até mais Tchau 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 Tchau